Eu procurei a advogada da família, a Matsunaga, e disse, olha, fazendo um livro, queria conversar com o seu Mitsui e tal. E aí a advogada, a Patrícia Cadice, ela falou assim, Ulisses, todos os jornalistas, eu já perdi a conta, quantos jornalistas pedem para entrevistar? E ele, eu levava essas demandas para ele, ele ficava aborrecido em receber essas demandas, e ele já disse assim, toda demanda que chegar aí de jornalista, você já diz não a isso, você nem traz para mim, não para todas, para as que chegaram, para as que vão chegar. E aí, tipo, é não. Aí eu falei para ele, olha, todos os jornalistas chegaram aqui querendo fazer uma reportagem, não é? Sim, só que agora é um livro, um livro que vai ter o sobrenome dele na capa. E aí eu não queria que ele fosse surpreendido, entrasse em uma livraria, e não soubesse que isso estava sendo feito. E aí ela disse, não, tu tem razão, aí eu vou levar a tua demanda. Aí ela levou a minha demanda, o livro da Suzane já era um sucesso, eu já era um autor conhecido. Aí ele falou para ela assim, mas vem cá, eu li esses campos, é o que escreveu a Suzane? Ele falou, é, aí eu li a Suzane, quero falar com ele sim. Eu lembro que era no meio da pandemia, era no momento da pandemia, que não tinha nada aberto, tinha medo até de botar o nariz para fora de casa. E ele mandou eu ir lá, numa casa que ele tinha, num escritório, casa, sei lá, lá no Alto de Pinheiros, e era um negócio assim. Parece que eles moram no Alto de Pinheiros. Eles moram lá, mas eu acho que não era a casa deles. Era uma casa... Deve ser um outro lugar. É, uma casa, escritório, não sei. E aí, até para um correio escritório topar com a menina lá, né? Claro. E aí, eu lembro que era uma mesa imensa, assim, uma mesa inteira. Ele ficava tipo um púlpito, assim, lá, e aí vinha essa mesa comprida, daí ela ficava, e eu numa ponta para cá, e a advogada dele numa outra ponta para lá, e a gente com máscara, ele com a máscara que eles usavam, aquele face... Aquela coisa, né? É, aquele plástico, não sei nem lembrar disso. Ah, sim, é. E aí, eu não ouvia direito que ele falava, né, daqueles bandos de coisas. É, eu também não consegui entender. Eu sou mesurda, ele estava lascado. Mas ainda bem que eu fui lá, botei um gravador lá perto dele para ouvir depois. Mas aí, ele deu uma colaboração essencial. Primeira coisa que o livro já ia desconstruir o Marcos Matsunaga, porque eu tinha entrevistado muitas prostitutas que tinham... Ele era viciado em prostituta, então muitos colaboraram que foram contratados por ele. Ele tinha um grupo, uma confraria de empresários que se reuniam para resenhar a prostituta. Esses caras colaboraram também. E aí, só que ficava uma lacuna. E era, tipo assim... Quando... A primeira coisa que eu achava que ele ia defender o Marcos, ele não defendeu. Ele começou a conversa assim, olha, eu tenho dois filhos. Um nunca bebeu, sempre estudou, foi no CDF, estudou, casou, montou uma família, nunca foi para uma balada. O outro bebia, saía com prostitutas, colecionava armas e nunca levou o trabalho a sério. Um está morto e o outro está vivo. Então, quando ele começa dizendo assim, eu falei... E aí ele me passou... Eu tinha entrevistado alguns executivos da IOC e eles tinham me falado... Eles começaram, olha, o Marcos não era dono. Eu falei, ele era o quê então? Ele era diretor executivo, mas ele não apitava nada. Ele não tinha participação na empresa? Ele tinha menos de 2% para quem era dono e não apitava nada. Tanto que uma das mágoas dele... Mas era do pai dele? Do patriarca? Então, não vinha do pai. A IOC era mais ou menos assim. Um pai deixou para duas filhas. Duas filhas. Essas meninas, essas mulheres não tinham talento nenhum para administrar nada. E elas herdaram... Não era só a IOC, era a IOC e a Quitano. Quitano, sim. Tanto que a Quitano é de... O que é de... De temperos. De temperos. É, mas a Quitano é a junção. Quitano. Que é de uma família, a Quitano é de outra. Essas duas meninas, mulheres, elas casam cada uma com seus respectivos maridos. Esses maridos, um deles é o seu Mitsu. Ou seja, a IOC não veio por ele. Veio... E aí esses dois passam a administrar. Mas eles não são donos. Os donos são as mulheres. Vem de tradição familiar. Isso tudo ficou muito claro na explicação dele. E aí quando a IOC foi vendida, como ele não optar, ele era irresponsável. Como o irmão era muito mais centrado no trabalho, ele tinha mais responsabilidade, o Marcos ficava muito a par. Tanto que uma das maiores mágoas dele é que ela estava em processo de venda e ele não participou. Ele não sabia nem quem... Ele não participava das negociações. E além disso, uma das empresas, a empresa que comprou, inclusive aquela General Mills, que é uma bem famosa... Ah, sim. Essa empresa, ela antes de comprar, de bater o martelo, ela mandou fazer uma auditoria na empresa. Uma do diligence. Nessa auditoria, eles descobriram que o Marcos Matsunaga estava fraudando a empresa. Ele montou uma outra empresa dentro da IOC e aí, tipo... Sabe quanto ele ganhava? Ele tinha razão, pai, né? Quando ele descreveu os vídeos. Sabe quanto ele ganhava? Ele ganhava 30 mil reais. Lembra? Ah, é. Mas ele prometeu 30 mil para ele. Exatamente, é. Mas ganhava formalmente, né? É, ele ganhava formalmente. E os 30 mil com os descontos... Não pagava nem... Ele só passou o salário dele na empresa. Tu sabe o que ele fez? A IOC é uma empresa... Então ele tinha um ganho paralelo importante, né? Ah, ele devia ter um patrimônio acumulado. Era a tal empresa que ele estava criando, né? Sim, ele criou. Que ele desviava da IOC. O que é que ele fez? Não, ele devia ter patrimônio herdado também, fora, não? Não, não. A vida financeira dele era toda... Os orientais não são iguais aos brasileiros. Em que o que é meu é seu, o que eu vou... O patrimônio que eu construí e vou deixar para os meus filhos não são assim. Tanto que eles venderam antes de morrer. Tipo, é difícil. Uma empresa familiar, você vai... O que ele fez foi o seguinte. A IOC era a maior empresa de processados do Brasil. E uma das maiores do mundo. Aquela pipoca, tudo processado, lembeiro. E aí, em volta, ela exportava. E aí, várias empresas pequenas... Começaram a funcionar ao redor da IOC. Tipo, para poder... Eu vou comprar, porque eu já vou... Exportação e tal. E aí, ele viu isso, que essas empresas compravam da IOC para exportar. Ele falou, vou então montar a minha empresa aqui dentro e eu mesmo vou exportar. Só que, como é uma empresa familiar, esse balanço, essa empresa tinha que estar no escorpo da família. Só falta ele botar ela de laranja. Ela era a laranja dele? Não. E aí, ele começa a exportar. Ele não só começa a exportar, como ele, por exemplo, ele exportava... Ele comprava os produtos da IOC. Exportava, mandava uns containers, assim, daqueles navios lá de Santos. E aí, quando esses navios voltavam para pegar, ele contrabandeava armas e vinho. E nada disso eles souberam. Só vieram saber disso com a morte dele. Porque ele morre durante o processo de venda da IOC. A IOC já estava em processo de venda, não se vende uma empresa... Gente, mas é tudo tão novelístico, né? Nossa! É muito novelístico. Quando eu aprendi o significado de novela, de onde vem o tema, você sabe? Do novelo, que você fica curioso, você puxa e vai indo conhecendo a trama, vai desembolando... Você acha que o final está ali e o novelo... É muito interessante. Mas é isso, tipo, é impressionante. A gente vai sair da Elize, vai sair da Suzane von Richthofen para a Elize Matsunaga, né? Matsunaga. Naga, Matsunaga, para a Flor de Lis. Ah, antes de... Só para finalizar a Elize Matsunaga, uma coisa interessante que você embolou no sobrenome dela, eu lembrei. Quando eu fui conversar com o seu Mitsu, aí ele também estava muito, muito, muito puto. Muito assim, sabe? Tipo, ele começava a falar. E aí eu achava que era pelo fato do filho dele ter sido assassinado, né? E aí eu descobri que ele estava muito revoltado porque tinha uma garota de programa com o sobrenome dele. É, tipo, a mulher, além de matar o meu filho daquela forma... Não, eu ia ficar muito ofendido também se o meu sobrenome... Aquela partituta... Imagina, Elize Nagley, uma mulher de cotidão. Não, nem pensar. Pois é, então. E os orientais... Nossa, a gente leva o nome muito a sério. Nossa, o nome... Samurai, né? Até a gente... Para com isso. Tipo assim, o sobrenome, tipo, ela matou o meu filho e agora ela está matando o meu sobrenome, porque... Nossa. É, matando a minha história. Que loucura. Só que por um mil... E ele ficou muito ofendido quando o filho colocou o sobrenome da família nela, quando casou com ela? Ou isso ele já estava meio anestesiado e baratinado? Não, porque ninguém sabia. E baratinado não sabia tantos não. Eles devem ter achado que ele tinha encontrado, dado jeito na vida. É, ficaram até felizes. Ah, ele até casou. Ah, tá com a cara boa. A família foi. A cara muito suspeita, né? Eles devem até ter ficado, ah, que bom. Finalmente, sossegou. Não, então, ainda tem um outro porém também que tem a ver com a cultura oriental, que eles não têm essa tradição que o brasileiro tem de eu ir na tua casa, o almoço de domingo, reunir toda a família. Não tem. Essa coisa de mãe sentada no lado do filho, fazendo um podcast, jamais existiria. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série hoje, Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser. E aí, o Encontro de Gerações, está imperdível.